Olá, tudo bem com você? Para se obter resultados, a ciência precisa de pesquisa. Ela é feita de métodos, de estatísticas, de observação, de experimentação, de testes, de análises, levantamento de informações, dados, enfim, de uma grandiosa ponderação de variáveis. Pois bem, a pandemia da Covid-19 fez a ciência usar toda a sua capacidade para salvar a humanidade, salvar vidas e enfrentar o novo coronavírus. Entre tanto conhecimento científico construído ao longo da história da humanidade, um deles preconiza que o ideal é imunizar ao menos 70% das populações para que se tenha um bom nível de proteção contra a doença. Ainda que com o passar do tempo a imunidade proporcionada pelas vacinas se reduza e seja necessário tomar doses de reforço, assim como acontece com a gripe e doenças causadas por vírus. Este é um parâmetro que indica que a doença passa a ser contida e sua disseminação reduzida, e seja ainda reduzida também a necessidade de internação, de pacientes em UTI, de pessoas sem as sequelas da doença. E o mais importante, evitando mortes. É o dado também que a Organização Mundial da Saúde utiliza e recomenda nesta pandemia. Trazendo esse assunto aqui para a nossa cidade, segundo o Comitê de Contingência do Coronavírus, é esta marca que a cidade de Araraquara alcançou nos últimos dias, com 70% da população com esquema vacinal completo. Veja os dados do vacinômetro do governo do estado de São Paulo no momento em que esses números foram alcançados. Eu lembro que esses números avançam todos os dias. Para esta semana, a Secretaria Municipal de Saúde dá prosseguimento à vacinação contra a Covid-19. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e saiba quem pode e deve tomar vacina esta semana. A lista é extensa e alcança vários núcleos da sociedade. O importante é tomar vacina. É tomar a segunda dose da vacina. Para os que podem e precisam, tomar a dose de reforço. E, claro, continuar usando máscara. Usando corretamente a máscara. Usando álcool gel, tendo cuidado com a higiene das mãos, do rosto. Enfim, evitando pegar a doença e transmitir a doença. E se você ainda tem certa resistência a tomar vacina, espero, do fundo do coração, que observando esses dados, ouvindo essas informações, você se convença e vá tomar a vacina contra a Covid-19. Assim como você toma vacinas desde o dia em que nasceu e pode estar aqui hoje, vivo e em boas condições de saúde, acompanhando este drama da humanidade. É isso. Cuide-se.